Fala pessoal beleza seguinte a pedido do inscrito eu vou mostrar para vocês como é que faz para desmontar o cinzeiro e trocar luzinha aqui ó da tomadinha 12 volts tá lembrando que o seguinte é nunca faça alavanca tá pega uma ferramenta e fica puxando aqui ó porque se tiver ressecado alguma coisa no seu painel tá nas peças isso pode estar quebrando tá bom de uma forma muito fácil e como é que eu faço para tirar isso sem fazer sem fazer nenhum tipo de alavanca é o seguinte a gente vai a gente vai levantar aqui ó aqui ó coifa tá bom esse carro aqui ó essa parte de trás aqui da coifa tá ela não tem trava tá ela tem uma ela tem uma trava grande aqui na verdade e aqui ela sai bem fácil e a gente puxa a coifa para cima e saiu ó tá então saiu aqui ó vê aqui ó que tem duas travinhas aqui no meu não tem tá depois confirma no de vocês ser assim também tá com bastante cuidado tá bom e aqui que a gente faz a a gente joga uma marcha pra baixo aqui a gente joga uma marcha pra baixo vamos colocar a mão aqui ó por dentro e vamos começar a tirar aqui ó primeira coisa a gente tirou aqui aqui tem um chicotinho da trava tá bom aí que a gente vai fazer agora a gente vai abrir aqui ó abrir aqui ó a tampinha do do da tomada 12 voltos tá nós vamos puxar devagarzinho aqui ó com bastante cuidado tá aqui ó porque ele fixa aqui na lateral tá muito cuidado porque ele tem uma trava aqui e tem um guiazinho aqui embaixo também tá então tem que ser com bastante cuidado tá eu até recomendo que fosse seria até melhor se eu fizesse aqui ó por dentro da do cinzeiro tá então tirou aqui que a gente vai fazer agora é abrir tá abriu romei tão bem que dá pra abrir tá difícil então beleza é que nós temos aqui a gente vai baixar essa tampinha aqui tá nós temos quatro parafusos aqui a ferramenta que a gente usa é somente uma chavinha t15 tá bom então com a chavinha t15 nós vamos tirar os dois do meio a gente vai tirar aqui ó vou tirar aqui pessoal então aqui ó tirei um agora a gente tirou outro do meio isso aqui tá solto tá bom então tiramos os dois tá e como é que a gente faz agora a gente vem por baixo de novo e puxa ó tá a gente puxa por baixo com bastante cuidadinho sem fazer alavanca veio tá ele tem ó uma trava aqui e ele tem duas travas aqui do lado aqui ó tá você vai ver então bastante cuidado para não quebrar as travas e tal tá bom então aqui ó mas já tiramos o cinzeiro e temos o chicote aqui tá o chicote do da tomada 12 volts tá a gente tira aqui ó e aqui ó é o conector da tomada tá e aqui ó aqui você troca a lampadinha tá bom na verdade eu deixei sempre bom porque eu não gosto dessa luz acesa que eu acho que não é uniforme então eu deixo sem mesmo então você vem aqui você troca essa lampadinha aqui pum aí você faz o teste com o carro desmontado né para ver se tá funcionando aqui se ela vai acender coloca os dois conectores do lugar faz toda a ordem inversa e é isso daí tá trocada luzinha e o cinzeiro tá desmontado certo então é isso daí lembrando que essas duas aqui ó os dois prafusinhos que estão do lado de fora é para soltar a moldura tá bom é isso aí galera curtiu compartilha manda aí pro pessoal um abraço e se inscreve no canal valeu